Eu acho que, voltando à faculdade de novo, a escola que a gente faz, que é a universidade, mas ela começa lá no primário também, a formação nossa, o processo todo, eu sou filho de professora, que fala de educação desde a base, ela fala assim, quem passou na faculdade não foi o cursinho, foi tudo que ele fez para lá, o cursinho deu aquela ajuda final e depois você faz a faculdade também, se forma como pessoa, como cidadão, como profissional e vai para a vida. Então, eu, cada vez, quando o tempo foi passando, cada vez eu fui sentindo, você sente mais que você aprendeu no começo da vida, na sua formação, ela vai refletindo cada vez mais ao longo do seu caminhar, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um Pinalcast, o podcast da iARP. Eu sou o Bruno, estamos com a nossa amiga Fabiola e hoje nós temos o Leonardo Barbieri. Léo, apresente-se, por favor, e seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, obrigado, obrigado ao Pinalcast, a equipe do Pinalcast de estar aqui. É uma satisfação estar com os amigos, Bruno e Fabiola, assim como você, Bruno, eu sou engenheiro agrônomo, amo a profissão, trabalho de forma intensiva e apaixonada há muito tempo e sou de Ribeirão, palmeirense, e adoro cozinhar e comer bem. Tira os defeitos, palmeirense a gente não precisava saber, né? Mas, Léo, você foi muito modesto na sua apresentação, formação, o que você gosta de fazer, onde você se especializou na agronomia, não precisa ser tão modesto assim. Legal, legal, obrigado. Bom, então eu sou filho de professores, vamos começar assim, então acho que eu gosto de começar a minha história um pouquinho falando disso, né? Professores universitários, que não são de Ribeirão, né? Minha mãe é de uma cidade pequena, aqui no interior do estado de São Paulo, perto de Ribeirão, que é a Otinópolis. Meus avós produziam café e outras culturas, né? As famílias da minha mãe. E meu pai é da região de Rio Preto, e não era do agro, mas veio estudar medicina em Ribeirão e acabou ficando. E minha mãe foi estudar em Rio Preto, de onde meu pai era, eles se encontraram em alguns eventos e aí eles resolveram morar em Ribeirão e aqui estou, né? Então eu estudei numa escola, um colégio de colégio público de Ribeirão, Alcides Correia. Foi uma época muito interessante da minha vida, tinha muitas árvores, era um ambiente muito agradável e era bom, assim, era dando o bairro, inclusive, que é onde eu moro hoje, né? E, de repente, chegou a época de prestar faculdade, escolhi fazer aquilo que eu vivenciava nas minhas férias, às vezes, né? Que aí, uma fazenda de algum parente, da família, alguns amigos, da região que sempre tinha, e gostava muito de máquina, né? Carros também, eu sempre me envolvia com equipamentos no geral, eu gostava de máquinas, né? Num todo, mas eu gostava de agricultura, assim, de fazenda, né? A brincadeira do final de semana, né? Então, eu vi aqueles tratores, eram os brinquedos grandes, né? E aí, eu resolvi prestar faculdade e prestei engenharia agrícola, que é uma... Pra quem não conhece a diferença de engenharia agrícola pra engenharia agronômica, é muito grande, mas, basicamente, uma tem três cálculos, ou dois, dependendo do curso, e a outra tem de seis a sete cálculos, então, é muito mais cálculo. Quando eu me deparei, aí eu fui pra Viçosa, passei lá, fui estudar na Federal de Viçosa, me deparei com o cálculo, resolvi, então, não seguir em concurso. E eu gostava do brinquedo grande, que era máquina e tudo mais, assim, isso aqui não dá, não. E aí, lá, eu fiquei, de cara, eu já fiquei, eu morava num apartamento, onde morava muitos estudantes, e conheci o pessoal da agronomia, né? Da engenharia agronômica, né? E logo me apaixonei pela profissão, porque a pessoa contava, falava, eu falei, acho que a minha praia é essa, né? Voltei, estudei mais um pouco, prestei faculdade de novo, e passei em Piracicaba, né? Na Exalc, Exalc USP, né? E fui fazer o curso. E aí, me identifiquei, né? E o curioso, que essa questão de ter ido pra engenharia agrícola, e depois ter estudado em agronomia, é que no final do curso, eu acabei me especializando na área de máquinas, gostei muito, e fui trabalhar com isso. Boa parte, depois de formado, eu me dediquei pras máquinas agrícolas, né? Mas, menos na aplicação do produto, aliás, contrário, menos no desenvolvimento do produto, mas na aplicação, na conversa do agricultor pra usar aquela tecnologia, né? E aí, Piracicaba, foi uma vida intensa, vamos dizer assim, né? E... E eu me apaixonei na profissão, e até então, trabalho com isso, né? Sempre trabalhei com isso. Muito bom. Foi minha apresentação? Foi ótimo. Fabíola tá doida pra te perguntar uma coisa, então eu vou deixar ela começar, porque eu acho que faz parte desse início, hein? Eu já tava aqui pronta pra zoar, né? Porque tem o rito dos exalquianos, quando ele falou que foi bastante intenso, eu falei... Os primeiros anos foram pesados. Foram quantos anos, Léo? Você falou que fez seis? Eu fiquei... De onde entrar, até sair, eu fiquei seis anos e meio. Mas ele deu uma desculpa aqui. Qual que era a desculpa? Então, tinha um assunto na mesa aqui que a gente acha que entra em algum momento, que é a tal do intercâmbio. A gente ir entender, visualizar e vivenciar experiências em outras regiões, não só aquela que você vive. Então, eu sou de Ribeirão, adoro Ribeirão, mas viajo muito, viajei muito e adoro fazer isso, né? Inclusive, umas coisas que eu tô trabalhando agora no momento atual é desenvolver viagens, missões técnicas, né? A gente tem feito um trabalho nessa área. Então, o que aconteceu? Eu fui pra faculdade, vivenciei bem o primeiro e o segundo ano, né? Fazendo cálculo, mas também frequentando as festas. Sofrendo nos cálculos. Frequentando as festas e tudo mais. e, como todo mundo, fui um aluno, vamos dizer assim, mediano pra... Mediano, vai. E aí, no quarto, ou dentro da curva de gaus, na parte, não era o extremo, nenhum extremo. Não era aquele totalmente relaxado, mas também era o... Também não era o extremo... Aplicado. Aplicado. É, pra não usar um termo mais... É. É. Correto. Mas aí, eu me deparei, quarto ano tava terminando e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me diferenciar? Legal, bacana. Leonardo estudou, tá fazendo uma faculdade, tá fazendo uma faculdade de renome, né? Mas isso basta? O que eu preciso pra fazer pra me diferenciar? E aí, eu tava andando pela faculdade e tropecei, literalmente, num folheto no chão de um convênio que a universidade tinha, de um intercâmbio da ISALC com a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E aí, eu acabei indo pra lá. Li o folheto, fui atrás, investiguei sobre o assunto e fui pra lá. E esse estágio era um estágio que tinha duas etapas. Ele tinha uma etapa que era a produção agrícola, mesmo de uma fazenda, né? Todo o processo. E depois você ia pra universidade e fazia um semestre, né? Na verdade, um quarter, né? Um pedaço da universidade. Fazia alguns cursos, uns cursos de três meses durante o inverno. Isso foi muito interessante, porque na infância, eu brincava na fazenda, nas fazendas, nos lugares, nos sítios e tal, né? Quando eu fui pra lá, eu até, inclusive, fiz uma application, né? Quando eu fui fazer, que perguntavam umas coisas meio esquisitas, assim, tipo, sabe soldar, sabe fazer cortar a chapa e tal, né? Mexe com mecânica, não sei o quê. Eu falei, coloquei sim pra tudo e tudo certo. Fui pra lá. Cheguei lá, tinha que executar isso, foi meio difícil, foi meio complicado, né? Eu sei fazer tudo, gente. Logo na primeira semana, eu tive uma... Cheguei, a neve tinha... Era uma região que eu fiquei muito fria, né? Da Cota do Norte. É um dos estados menos populosos dos Estados Unidos, acho que são 700 mil habitantes no estado inteiro. E aí, porque é muito frio, enfim, tem várias coisas, mas é muito bonito também. Aí o gelo tinha desgelado e tinha que tirar os tratores das garagens e não tinha gente pra ajudar. Era uma fazenda de 2.200 acres, e tinha, que é mais ou menos uns 900 hectares, é, 900 hectares. E tinha o dono da fazenda e eu pra ajudar ele com tudo. Na época da safra, assim, tinha mais gente, entrava a mulher, o filho dele de 10 anos colhendo uma colhedora, o pai e a mãe que vinham de um outro estado. E era gente. E aí a gente foi tirar os tratores da garagem, da oficina, do barracão, do barracão. Como eles tinham ficado muito tempo parado, a câmara de ar tinha colado na roda. A hora que tirou, rasgou. Aí o dono tá falando, ah, ok, furou, liga pra oficina e tal e pede pra um borracheiro vir aqui ajudar, porque ele não tinha funcionamento. Quando eu liguei, ela falou, pega a fila, porque é só daqui 3 meses, que todo mundo teve o mesmo problema. Você demorou muito pra ligar, demorou 3 horas, todo mundo já ligou de manhã, né? Sei lá, alguma coisa assim. E aí o belezinha aqui, né, e o dono da fazenda, a gente foi trocar as câmaras de ar, abrir, desmontar um pneu de trator e trocar. Tinha um, acho que 6, né? O resultado é que a gente ficou uma semana fazendo isso e eu fiquei um mês tomando cataflã. Deu muscular inteiro. Deu muscular e tal. E aí foi, mas aí... Mas aprendeu. Aprendi muito, foi muito bacana, né? Teve um mês... Explodiu, entendeu? Pra fechar? Não, consegui montar bonitinho, ele ficou meio bravo, porque ele não falava tão bem inglês também, então tive uma dificuldade de trazer as ferramentas quando ele pedia e tal. E eu fui a Vila Luíne. Então, nesse processo, a gente aprendeu inglês, aprendi inglês, vi as operações agrílicas e vi tecnologia, porque era uma fazenda de bastante tecnologia. Na época tinha muita máquina, né? Tinha só de trator articulado, eram 3, duas colhedoras grandes, uma Axelflow, que na época já era, ainda era novidade, entendeu? Ele já usava... Todo o processo foi muito bacana, né? E eu acompanhei desde a programação do plantio até a venda de grãos na cooperativa, né? Então, eu aprendi a dirigir caminhão, que eu nunca tinha dirigido, então foi uma experiência, vamos dizer assim, no português nosso, né? Da agronomia, a gente engrossou o couro da mão, assim, engrossou de trabalhar, né? E foi muito interessante. Aí veio a neve, fui fazer uma viagem pelos Estados Unidos, né? Fiquei... Tivemos muito amigos, esse programa tinha um... Acho que eram 22 países participantes e mais de 200 estagiários, então a gente conheceu muita gente. Aí, na época da universidade, a gente estudava e convivia com esse grupo, né? Então, foi uma experiência muito bacana e eu recomendo muito o intercâmbio, assim. Eu acho que isso engrandeceu muito, né? E no final do curso... Então, aí eu atrasei um ano e meio. Quando eu voltei para a faculdade, eu tive que fazer esse tanto a mais, né? Eu atrasei um semestre, na verdade, porque por dependência, acabou atrasando, mas eu teria formado em cinco anos e meio. Eu formei em seis e meio. Mas a experiência fora, eu acho que, assim, que vale demais. Acho que todas as entrevistas no começo da vida que eu fazia, o foco, muitas vezes, se virava para esse estádio fora, né? E a minha resposta era sempre a mesma, né? O que você... A pessoa perguntava, ela falava assim, o que você... O que vale a pena nesse intercâmbio? O que você aprendeu de diferente? Eu falei, olha, eu fiz um negócio que eu não tinha feito no Brasil até então, porque meus pais me deram condição, né? Estou dizendo que é muito aqui, pouco, mas me deram condição para não precisar de trabalhar ao longo do meu estudo. E eu fui para lá e eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu trabalhei. E isso é pesado. Lá, né? Durante a safra, eu trabalhei 43 dias, eu tive um domingo de folga, entendeu? Coisa que no Brasil nem pode acontecer, né? A lei nem permite, mas lá você tem que colher. Então, isso valeu muito, eu aprendi demais e eu recomendo muito qualquer tipo de intercâmbio, assim, não qualquer tipo, mas os intercâmbios que mostram a profissão e tal, né? Até que a associação acho que tem alguma coisa nessa linha, né? A gente está fechando agora uma parceria com escolas de intercâmbio. A gente já tem um fechamento, já tem uma parceria com a CI, se eu não me engano, que eles dão auxílio para quem quer procurar o intercâmbio, eles fazem esse meio termo para entender o que a pessoa quer. Mas a gente está tentando fechar outra parceria agora também. Mas é bastante interessante porque a gente está aqui na mesa com dois agrônomos e os dois fizeram intercâmbios. Os dois fizeram intercâmbios. Ah lá. Só que eu não vou contar o meu, não é a minha função. Conta um pouquinho, só um pouquinho, Bruno. Mas o que o Léo, ele estava contando e eu lembrei, dei risada e vou ter que falar, realmente, agrônomo que vai trabalhar fora e não tem noção de inglês é maravilhoso, né? Eu recebi um, aí o dono da fazenda estava junto e pediu para ele trazer uma school driver, uma chave de fenda. O cara veio com um forklift, com uma empilhadeira. É, deu ruim, né? Foi mandado embora em dois meses. O único estagiário que foi mandado embora em dois meses. É, não, na terceira ferramenta que eu errei, eu acertei. Eu trouxe a caixa de ferramenta para ele. Ah, você não trouxe uma empilhadeira? Não, não, essa caixa de ferramenta aqui dentro está a resposta. Mas é, eu também acho, eu acho que é enriquecedor e realmente, a gente acaba fazendo de tudo, não só o que um engenheiro agrônomo faria e isso realmente te constrói no mínimo caráter e entender que não vai vir tudo de mão beijada e que você precisa trabalhar, mas em fazendo direito a recompensa vem e o Léo é um exemplo desse que só trabalhou em multinacional depois. É, acho que vivenciar um trabalho ali na prática, você deve ter tido também na faculdade, eu tive alguns colegas que tinham feito curso técnico, a gente chamava de agriculino, essas pessoas iam para a faculdade e você percebeu que eles tinham um diferencial, eles já sabiam daquele assunto e estavam preocupados com o extra que o professor estava passando, a gente ainda estava querendo entender o que ele estava dizendo dizer, aquela história do nossa, no inverno o gado fica sem comida, como assim? Fica sem comida porque não tem, não tem pasto e tal, então isso é uma experiência muito bacana, demais, e a vivência na faculdade, acho que uma coisa que é legal para a gente falar aqui do agrônomo e das outras profissões também, né Fabíola, eu acho que a engenharia civil também, ela tem isso, acho que a construção e agora acho que está cada vez mais ainda na minha cabeça em alta importância, que a gente comece a se fechar no mundo de mídia social e ter uma certa individualidade ali, você se expõe na hora que você quer e perde um pouco do contato humano e durante a faculdade eu vi muito isso, a escola que eu fiz, a Exalc tem, ela proporciona, oferece para quem quer, lógico, que você integre e convive muito com as pessoas lá, e a sua também que você fez, você estudou em Lava, você tinha que, então por exemplo, quem morava em São Paulo conseguia ir embora no final de semana de Ibirapesca, mas durante a semana não, não dava para ir e voltar sempre, então tinha que morar lá, então uma coisa é você estudar em uma faculdade na mesma cidade com seu pai e sua mãe, eu não saio de casa, eu vou para a faculdade e volto e acabou, outra coisa você tem que morar na cidade, mas você pode morar no apartamento, tem vários modelos, é só você, você e um quarto para sua mãe, você e um quarto com os amigos ou uma república que aí sai do apartamento e vai para casa que é com muita gente, então durante a faculdade algo que eu acho que me desenvolveu muito foi ter morado em república, inclusive a república que eu morei esse ano está fazendo 60 anos, república Arado, então uma festa, mais uma que todo ano tem e a turma lá agora quer fazer duas por ano, que uma só não dá, quer fazer, é festa de ex-morador, estou falando, chama o ex-morador lá então vai ter esse ano uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, já tem há um tempo e esse ano a gente comemora 60 anos, mas nessa casa, nessa república Arado, que para mim é uma satisfação, a gente já fala que é uma família, família Aradiana, não é nem exalqueana, Aradiana, porque eu sou do Arado, a gente tem uma relação e eu nunca morei em menos de 10 pessoas, entendeu? Então era muita gente, e você tem que entrar numa organização que já existe, quando a república já é tradicional, quando ela não é tradicional, elas se espelham em algumas outras, se formam e aí elas criam algumas regras, mas tem que criar regras de convivência, uma delas é você se preocupar com o cardápio da semana, você tinha 10 pessoas, a cada 5 semanas, 4 semanas, você tinha que assumir, você e um paro, você e mais dois, para fazer as compras das refeições da semana, que tinha as pessoas que cozinharam lá para a gente, que te ajudavam, e você tinha que pensar nesse processo todo, e aí sempre tinha o que chegava, falava assim, não, mas eu gosto de comer salsicha, mas veio a pessoa recém-ingressada, que a gente carinhosamente chama de bicho, ele chega e fala eu gosto de comer salsicha, mas salsicha pode ser uma refeição, e você tem que pensar em tudo, na maionese, no ketchup, na maionese, tem rel, rel, mas não que é caro, vamos fazer em casa, a maionese, então você começa a entender que tem uma importância de você fazer cardápio, e depois você reflete isso, você vai para a sua vida, vai morar sozinho, como eu fui quando eu fui para a Curitiba, e você fala, porra, peraí, eu tenho que pensar na semana, eu estou sozinho aqui, como é que eu tenho que ter o meu cardápio, isso não é tão difícil, mas quando você está saindo de casa, quando você sai do colegial, está preocupado com cálculo, e não com a vida real, aí você se depara com isso, isso é importante, e aí disso cresce um monte de coisa, que no final de semana tem um churrasco, na semana também, tem as festas, tem as coisas, então nesse processo todo você conhece muita gente diferente, tem o rico, o pobre, tem o criterioso, que é tudo organizado na república, tem o que não liga para nada, então você vai convivendo com gente diferente, aprende com isso, e cria vínculos, assim como a gente tem, nós na associação, por estar convivendo na associação com pessoas de diferentes idades, também, mas diferentes profissões, também, a gente cria vínculos, estou vendo dois amigos aqui na minha frente, é uma maravilha, a associação é muito isso, a associação, o final do amigo Calil, eu falei isso, eu falei, cara, eu entendo a associação muito mais do que quando eu olhava para fora, porque hoje eu vejo que as pessoas ali, eu liguei amigos que são para a vida, contatos também, contatos naturais, não criados, só por interesse, é interessante essa questão do intercâmbio, que a pessoa meio que sai um pouco do seu ambiente de conforto, você está em um país que você não fala a língua, você está em um país que você não sabe onde buscar a ajuda, você tem que buscar sozinho, procurar, a comida é diferente, tudo é diferente, então ele te molda para você ser um pouco mais maleável na vida também, tanto na profissão quanto na vida, porque essa experiência de morar fora, de viver esse tempo fora, de estar em um ambiente totalmente diferente e você não tem nenhum controle até, pelo menos no início, depois você começa a entender algumas coisas, ela forma as pessoas de maneira, eu acho muito, aí eu não sei o que falar, porque assim, eu fiz um intercâmbio recentemente, o meu nem foi ligado à engenharia, eu fiz um intercâmbio de línguas mesmo, porque eu sempre quis ter feito um intercâmbio na faculdade, mas minha faculdade nunca ofereceu esse, na época se ofereceu, eu também não prestei atenção, esse tipo de intercâmbio, e é uma coisa que eu sempre ficava assim, nossa, deveria ter feito, deveria ter feito, deveria ter feito, eu falava com o Bruno, o Bruno fez, e o Bruno, nossa, eu quero fazer, um dia eu sentei com o Bruno, então, você vai me ajudar a achar o intercâmbio que eu quero fazer, eu vou fechar esse aqui, você vai me ajudar a fechar tudo, o Bruno ajudou, olha só, vai me ajudar a fechar as passagens, eu não sabia nem comprar as passagens, ajudou, então isso ajuda o ser humano a crescer, conviver com pessoas diferentes, conviver com pessoas de outras culturas, a gente precisa crescer, o tempo todo, aprender. E sempre é tempo para isso, sempre é tempo, a gente nunca volta igual numa viagem, quanto mais o intercâmbio, você não volta na mesma pessoa, você não é igual, é do que você foi? Não. Não. E as brigas são sempre por comida, né? Foi a primeira coisa que você mencionou. Mas galera, como sempre, o Bruno é o chato, e a ideia de hoje não é falar só de intercâmbio, tem que conversar mais sobre a experiência do UEL como agrônomo, tá, o intercâmbio foi enriquecedor, você começou a falar das entrevistas, todo mundo te perguntava o que era o diferencial, mas e aí, você acha que realmente fez uma diferença e qual foi o primeiro emprego que você conseguiu depois do intercâmbio? Ou depois que você voltou, porque você teve que terminar a faculdade, mas assim que você entrou no mercado de trabalho. Eu acho que, voltando à faculdade de novo, a escola que a gente faz, que é a universidade, mas ela começa lá e lá no primário também, que a gente, a formação nossa é todo, o processo todo, o seu filho de professora que fala de educação desde a base, né, ela fala assim, não, quem passou na faculdade não foi o cursinho, foi tudo que ele fez pra lá, o cursinho deu aquela ajuda final e depois você faz a faculdade também e se forma como pessoa, né, como cidadão, como profissional e vai pra vida. Então, eu, cada vez, quando o tempo foi passando, cada vez eu fui sentindo, você sente mais que você aprendeu no começo da vida, na sua formação, ela vai refletindo cada vez mais ao longo do seu caminhar, né, até vou fazer uma, meu pai, até vou trazer meu pai pra essa conversa, meu pai fala uma frase de um trabalho que ele faz de pesquisa que ele diz que a criança é o pai do adulto, é o pai do homem, tá, o que que é? Isso é que ele é médico, então assim, o que reflete no ser humano, o que reflete na saúde do ser humano na idade adulta é fruto do que ele foi, do que ele sofreu quando criança, se tomou a vacina certa, se se alimentou direito, se foi nutrido, não nutrido, foi filho de gente que fumava, que bebia ou não e tal, mas não é só a saúde, o psicológico também, então é bem bacana essa história de você pensar que a formação que a gente teve, e aí voltando a sua pergunta, não escapando, mas eu achava que era legal isso aí, eu me deparei com as entrevistas e gostava de máquinas e eu não estava em máquinas, eu tentei trabalho, era uma fase muito difícil, era diferente, o agro sempre foi interessante nesse país, mas na época que eu formei e boa parte da família, aquela que eu visitava no final de semana, falava, não preste, não seja um engenheiro agrônomo, porque isso aí não é profissão, vai ser advogado, vai ser filho de médico, vai fazer que você vai ganhar dinheiro com as coisas, então eu fui contra essa maré toda e eu pensei duas vezes, eu fui engenharia agrícola e depois engenharia agronômica, que para muita gente é muito similar, trabalhar com agro, e eu fui insistir e aí eu comecei a vida trabalhando para uma empresa próxima aqui de Ribeirão, numa cidade pequenininha aqui de Ribeirão, que era um fazendeiro que tinha casas, tinha umas lojas de insumo e aí ele fez uma, botou no jornal, contrata-se engenharia agrônomo recém-reformado e apareceram, sei lá, 380 pessoas, ele contratou uma psicóloga só para fazer o processo seletivo e aí eu fui aprovado, mas quando ele chegou ele falou assim, tem uma fila grande atrás de você, então tudo que eu prometi eu vou pagar metade, vou te dar isso aqui, você não vai até casa, vai dormir no barracão ali e tal e aí eu fiquei 3 meses e aí já querendo procurar outras alternativas e aí eu consegui, mas eu não trabalhava com máquina, eu trabalhava numa lavoura comum identificando pragas, então a gente não foi para a máquina, mas eu já estava fomentando o trabalho em outras empresas até que eu fui chamado para trabalhar numa multinacional alemã, que tem fábrica no Brasil, que é estilo motosserra, estilo, mas eu não vendia motosserra, um equipamento muito em moda hoje em dia, eu vendia, eu nem vendia, eu falava de um produto, eu explicava um produto que estava se introduzindo uma forma de colheita de café diferente no Brasil, que era o uso das mãos derrissadoras, e aí eu vivenciei muito cooperativo, uma experiência muito bacana da minha vida, fiquei a safra inteira do café, uma safra só, e aí eu tive uma fase da vida que você procura muito, você vai falando, seus amigos têm, está acontecendo aqui e lá e tal, aí acabou aparecendo uma oportunidade de trabalhar para uma empresa de defensivos na região de Ribeirão, pagava melhor e tal, tinha uma situação mais estável, porque na Estil era um trabalho temporário, mas do meio para frente eles já avisaram que eles iam contratar alguns, eu fui uns escolhidos, mas eu acabei indo trabalhar na Aventis, que era uma multinacional que depois foi comprada pela Bayer, então eu trabalhei a Aventis e Bayer, e a Aventis hoje é muito forte no ramo de remédio, para a saúde humana, saúde humana e animal, acho que é, e a Bayer todo mundo já ouviu falar, eu trabalhei uma época lá, duas safras, até que um amigo de República me disse que tinha, depois de dois anos trabalhando na Bayer, disse que tinha uma vaga para trabalhar em uma multinacional do grupo Fiat, que era a Casey, Casey IH, e aí eu falei, eu tenho interesse, e aí explicando para a família, para o meu pai, médico, entendi que Bayer se é Bayer, e que eu estava indo para uma empresa que chamava Casey IH, ele não conhecia, ele falou, como você vai fazer o que? Eu falei, pai, estou indo, mas e aí como é que é? Não, não, eu vou ganhar metade e vou trabalhar muito mais, não, pera aí, não está fazendo sentido essa história, você vai para uma empresa que tem um nome que não é tão conhecido, se bem que máquina agrícola é líder, é famosa, mas o médico não é, a família, minha mãe também não conhecia pouco, para ganhar menos e trabalhar mais, pois é, eu fui, mas aí era um trabalho, eu entrei como terceiro lá, eu trabalhava, eles tinham um processo que era de treinamento, que as pessoas iam, trabalhavam em várias áreas da empresa, e depois eles encaixavam em algum departamento, então eu fiquei nessa situação um ano, é um ano mais ou menos, e aí eu assumi o departamento, assumi a área de coordenação, assumi área nenhuma, ainda era muito bicho ainda, no linguajar da Exalc, mas eu assumi a área de marketing, de produto, para colhedora de cana e café, e aí foi uma experiência muito, eu fiquei nessa empresa sete anos, depois eu fui para, então eu fui para a máquina, voltei, achei meu caminho de novo, e logo de cara eu me deparei com uma pessoa que é, vamos dizer assim, foi um guru para mim, na área de mecanização em cana-de-açúcar, que era o John Stanley, John Pierce, que era um australiano que veio para o Brasil, e foi um dos precursores da colheita mecanizada, ele era da Austrália, para quem sabe, conhece um pouco as colhedoras de cana, a origem delas, boa parte da tecnologia é de origem australiana e americana, norte-americana, mas ele então, ele trabalhava para a Austoft, que foi uma empresa que foi comprada pela Case, e ele veio para o Brasil, ficou uma época que ele já tinha saído, ele tinha sido recém-contratado para ajudar a desenvolver o mercado no Brasil, e aí eu fui falar com ele, ele falou assim, você quer trabalhar comigo? Quero, então você vai passar uma semana trabalhando na roça, não, porque, tá, eu faço, mas e aí? Não, isso é um desafio, não, tá bom, fui lá, fiquei numa usina, trabalhei, aprendi a operar colhedora e tal, tudo mais, ele voltou e falou assim, cara, os outros dois que passaram antes de você ir comigo não aceitaram, não foram, isso foi um desafio, não, para mim foi uma maravilha, eu já tinha operado colhedora de cana nos Estados Unidos, fiz isso, né, que é uma coisa que hoje em dia, hoje ainda é bacana, mas quando eu fui, né, eu tinha até, nunca tive vergonha, mas eu tinha um pouco de cuidado para falar o que você vai fazer nos Estados Unidos, né, eu fui operar colhedora de cana, de grãos, né, trabalhar mesmo lá, né, quem faz isso no Brasil não é um cara que estudou agronomia, que é engenheiro agrônomo, né, e aí, quando eu me deparei, ele falou, não, você fez, agora eu vou te ensinar, eu aprendi, consegui visitar com ele muitas usinas, e aí isso me deu um crescimento muito grande, eu comecei a fazer contato com as usinas e também com alguns acionistas de usina e tal, isso foi muito rico, né, para mim, eu fiquei um tempo grande lá, aí até que eu resolvi, eu morava em Curitiba, né, minha esposa morava em verão, ela queria, minha querida e amada esposa, aí eu queria casar, queríamos casar, né, e ela estava com dificuldade de se alocar lá, e eu achava que não fazia sentido, Curitiba não se planta cana, se planta cana em São Paulo, Paraná, em algum pedaço e tal, queria voltar e acabei, é, arrumando uma forma de voltar, assim, eu queria mudar, porque a Queza, inclusive, tinha uma estrutura em Piracicaba, serve para mim, excelente, eu vou morar em Piracicaba, fica mais fácil, minha família, meus amigos também, eu queria voltar, estava lá há muito tempo já, fazia, sei lá, cinco anos que eu estava em Curitiba, queria voltar, e aí eu acabei indo trabalhar na Goodyear, né, e a Goodyear, eu trabalhei numa área que eles, Goodyear fabrica pneus, mas eles tinham, uma divisão, que era Goodyear, engenharia, produtos de engenharia, que são produtos de borracha, que não são, é pneu, e aí eles, basicamente, correia, correia de coletadeira, e eles queriam desenvolver lá um, aumentar, e desenvolver um, um departamento de, de, agricultura, dentro da, dessa divisão, né, e eu fui ser o primeiro geragrônomo lá, foi uma experiência muito bacana, fiquei três anos, montamos, crescemos o mercado, foi bacana, até que a Casey me chamou de novo, aí eu voltei, fiquei mais uma, uma trajetória longa, na Casey, acho que foram mais sete anos, no total foram 15 anos, e, e aí, deixa eu ver, bom, é isso, aí depois, no final desse período, eu resolvi empreender, saí de lá e montei uma consultoria, na qual eu sou sócio, ainda trabalho, desde então, fazem quase oito anos, que a, que a lidera, consultoria e projetos, né, eu fui lidar com, com colegas, com, amigo de trabalho, né, o Marcelo Pierozzi, o Donzelli, que é um geragrônomo, dois que trabalharam muitos anos no centro de pesquisa em Cana, que é o CTC, eles estavam saindo, e aí eu fui empreender, aí veio a pandemia, é, e aí você teve que se renovar de novo, é, a gente estava com um projeto enorme, bacana, assim, eu, 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 eu na consultoria, eu me identifiquei, assim, eu, eu acho que a questão da, quando a gente, quando eu fui para a Casey, né, e na, e na, e na Gudia, eu, eu, na Estil, eu usei muito, muito conhecimento agronômico, não muito, mas um pouco de conhecimento, café, né, a coisa de você estar próximo ali do pé de café, explicar que aquela, que a garrinha não machucava, a injúria que fazia na conta não era tanto. Então, eu tinha que usar muito conhecimentos agronômicos. Na case, também, quando você falava de produto, eram produtos que, colhedora de café, de cana, tinha uma interação, mas era tudo meio muito teórico. Você pegava a teoria e adaptava para o produto e aí ajudava o vendedor a vender. Então, você acaba virando um vendedor. Marketing estruturando a venda para executar para vender o produto. Quando eu vou para o dia, é a mesma coisa. Mais ainda, que eu vou, quer dizer, esse produto cabe nessas colheitadeiras, essas colheitadeiras estão em tal região do país, eu quero testar a máquina, por mais tempo eu vou para a Argentina, porque lá eles escolhem mais. Então, eu tinha um pouco de conhecimento do mundo, mas era um vendedor. Então, era basicamente vendedor, né? Igual você falou. E como que foi essa sensação, tipo assim, eu formei engenheiro agrônomo, tenho uma... Eu ia falar uma experiência, e aí chega na hora de ser contratado, de fato, acaba entrando para a área de vendas. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente lida também na engenharia civil. Porque, assim, você forma em engenharia civil, não sei o quê. E aí, eu sou contratada para analista, sou contratada disso. Às vezes, tem muito engenheiro até virando hoje... Suco? Não, estou brincadeira. Não, virando a questão de... Ligado a vendas também dos empreendimentos. E muita gente, às vezes... É, corretor. Corretor. Isso, estava me faltando essa palavra. E muitas vezes, às vezes, as pessoas se frustram nessa questão. Poxa, eu fiz uma faculdade para isso, e eu estou trabalhando com a outra parte disso. E como que foi para você essa questão, Léo? Então, é... Em muitos momentos, quando você faz um trabalho da venda em si, que é facilitar um financiamento, que é... Eu fui poucos momentos... Poucos tempos na minha vida o vendedor direto, né? Na case, eu tive um... Eu fui mais tempo no marketing. Marketing estratégico, né? Lá eu fui... Eu comecei como terceiro, dando suporte para a engenharia, né? E levantando informação para o marketing. Então, foi muito bacana essa fase, né? A colhedora de cana estava se desenvolvendo, então, eu ia ver quanto que estava dando de abalo. Tinha uma relação da máquina com a planta que foi muito legal, então, eu usei conhecimentos agronômicos. Depois, no marketing também, que tinha... Por exemplo, eu trabalhava com... Eu cuidava de uma máquina que era uma colhedora de algodão que vinha para o Brasil, eu tinha que traduzir o manual e fazer uns testes aqui. Então, eu também me envolvi um pouco com isso. Mas a gente sempre está trabalhando, fazendo lista de preço, vendo condição. Quando você simplifica isso, é muito frustrante. Então, você para, eu estou sendo vendedor. Mas, com o passar do tempo e com os produtos que eu trabalhei, né? Eu costumo dizer que eu tenho um orgulho enorme de trabalhar com venda, né? E aí, o período que eu consegui... Eu fui vendedor mesmo, eu fui gerente de grandes contas, Key Account Manager, para cana-de-açúcar. Então, eu visitei grandes grupos, né? Grandes grupos de usina e alguns grupos que alugavam as máquinas. E aí, nesse momento, o produto é questionado e você tem que responder para ele. Então, você traz o argumento da máquina versus o agronômico, que isso foi muito, muito grande. Uma grande paixão minha foi fazer isso. Eu gostei muito, né? E é engraçado quando a gente vai preencher aquela fichinha de hotel, acho que todo mundo... Então, profissão, né? Então, no começo, eu escrevia com letras e garrafas. E engenheiro agrônomo, né? Hoje eu vou fazer uma ficha. O que você faz? Vendedor. Hoje eu não sou mais, mas é vendas. Adorava falar que eu era vendedor. Porque o cara tem que saber e tem que ser safo, né? A gente nasce sendo vendedor. A gente se vende, né? Eu acho que é até uma questão que eu sempre levanto, né? Porque, às vezes, assim, às vezes as pessoas se frustram em colocar, ah, eu sou o vendedor. Mas, gente, a gente vende o tempo todo. A gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso projeto. E hoje, ainda mais, né? Com essa questão de todo mundo ter que ser blogueiro, tem que ser, não sei o quê, postar e... Você tá o tempo todo vendendo. Eu acho que hoje deveriam ter em todas as faculdades uma matéria de vendas. Concordo. Deveria ter. Porque se você formar e você não souber vender o que você sabe, você não sai do lugar. Não sai. E aí o pessoal se frustra, ah, tô mexendo com vendas. Cara, não tem que se frustrar por isso. Às vezes a experiência que você teve no passado, não sei o quê, é o que tá transformando você hoje no vendedor que é. E você não é, significa que você tá, ai, tô vendendo um projeto. Cara, você venderia qualquer coisa. Venderia café, venderia o que for. Não, 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 não diminua essa experiência toda por causa que, às vezes, você não tá 100% na área que você gostaria, né? 100% assim. O pessoal acha que tem que ser focado naquilo. Lá dentro do mato, que eu imagino... Não, nem sempre a gente tá no mato, infelizmente. Nem sempre, é. A gente cada vez mais fica mais longe ainda do mato. Outro dia eu falei, tava na República, só um parênteses. Fui lá, tinha conversando com um bicho que acabou de entrar. Perguntei, por que você tá fazendo agromia? Não, porque eu vou usar chapéu e botina e vou ter uma caminhonete o resto da vida. Eu falei, você que tá na profissão errada, cara, você não tem que ser engenheiro agromônico, tem que ser fazendeiro, pecuarista, entendeu? É, porque o fazendeiro mesmo, o agricultor, às vezes não usa nem caminhonete, é uma moto, é um carro mais confortável e não vai pro campo tanto assim, né? Não, mas como assim? Não, não. Veio pra República errada também. Não, ele gostou, começou a conversar, foi bacana, mas é isso, é uma grande frustração e assim, ó, na verdade, você falou do corretor, mas eu vou dar um exemplo da agronomia, porque é o assunto que tá aqui no Engenheiro Agrônomo. Então assim, quando você senta numa mesa de negociação, você pode estudar técnicas de venda, você pode estudar negociação, a teoria, mas nada como você sentar. Então imagina aqui, ó, eu sou vendedor de máquina, do outro lado tem dois colegas, dois agrônomos que querem comprar a máquina de mim, tá? Mas eles não estão negociando preço. Se fosse commodity, é uma coisa, né? Que commodity é o mesmo produto. Não, tem o meu produto e tem o produto dos concorrentes. E aí de repente eu vejo lá, escuto no panfleto que o produto A tem um diferencial XYZ. Você põe na mesa e o cara fala, meu concorrente tem, o dele já falou que é melhor. E eu tô aqui, eu tenho que fazer. Se eu não vender, eu não vou ganhar. Entendeu? E como é que você defende aquilo? Então não é só tirar o pedido, ser amigo, dar a comer um churrasco e falar, vamos almoçar junto com o cara, eu vou ser amigo. Não, você tem que conhecer o produto e cada vez mais, cada vez mais. Hoje os agricultores, então até saiu recentemente uma pesquisa, não sei o detalhe, no detalhe, mas boa parte dos agricultores já tem nível superior no Brasil. Então eles questionam, vão questionar, e tem que questionar mesmo. Nós não temos que ser uma fazenda. Plantar, todo mundo sabe. Agora plantar com alta produtividade, baixo custo e com sustentabilidade, é uma coisa um pouco mais diferente, é um pouco diferente, né? Até quando eu me formei, eu devo ter matado algumas samambaias, né? Eu estava lá, a mãe de um amigo vinha, falava assim, que samambaias estão morrendo, o que eu faço? Ah, pega uma colher de NPK e joga aí. Aí eu ia para casa, sarafa da bebedeira, falava, não, cara, não, você salva, matou a planta, jogou lá uma colher de NPK, matou, secou tudo, né? Porque não fazia conta que o vazinho é um negocinho, eu falava, é pequenininho, mais ou menos isso, entendeu? Então, seria que seja uma colher de talvez muito pequena, né? E aos poucos, e adicionando, mas enfim, a gente aprende a ser vendedor, né? E sim, entendo, quanto mais você vai subindo, né? Os degrais, os degraus, né? Agrônomo também, acho que é. Degraus. Degraus, é. Quanto mais você vai subindo na carreira, esquece as coisas. Você vai, o ar vai ficando mais rarefeito, você vai, você vai, você vai, você vai tendo menos competição. Não, a competição até mais acirrada, você fala, a carreira numa empresa, na sua vida, né? Vai subindo, gerente e tal, gerente e tal, e você vai ficando mais distante, as pessoas vão ficando mais distante de você, porque você tem um time, você vai ficando ali, na época que você entrou na empresa, todo mundo é seu amigo, Todo mundo tá acima de você, então você não fica nem aí. Aí você vai subindo, vai ficando diferente, tem uma competição pra te seguir, e você vai ficando mais distante daquilo que você fazia, vai fazendo mais reunião de gestão, e aí sim, é ruim. Não é, o fato comigo, acho que não foi muito, a venda, mas foi de ter saído disso, e aí de repente, quando eu tava como gerente, eu fui gerente de marketing global, da CNH, pra colhedora de cana e café, né? E foi muito interessante, quando eu visitava as regiões, quando eu tinha que fazer a política interna, e convencer o que já, já era pra mim, já era mais que convencido, e eu descobria que tinha coisas por trás, que não iam deixar eu fazer, porque não era o business da empresa, e ela só ia mexer se tivesse a necessidade, se enxergasse a coisa, eu acabei saindo, né? E fui ser consultor, e aí foi uma delícia, porque eu voltei, fui trabalhar com esses dois amigos, né, que são os meus sócios, né, e vamos ter novos sócios, né, novos sócios atuais também, que é bom isso, e a gente voltou a fazer, eu voltei a fazer agricultura com eles, porque eles sabiam, né, estavam muito ligados à questão técnica, então a gente, eu era o vendedor da consultoria, mas eu me envolvia, como era pouca gente, me envolvia em questões técnicas, então eu me peguei no campo, por exemplo, anotando teste de máquina, fazendo de novo anotação, vendo o que tava acontecendo, e fazendo relatórios de coisas, isso foi um máximo pra mim, né, quer dizer, depois de 15, quase 20 anos, eu voltei a ser consultor, voltei a ser agrônomo de campo, que é diferente, né, então eu gostei muito disso, a gente fez muito trabalho, foi muito bacana, aí veio a pandemia, eu acabei saindo, não tinha o que fazer, morreu, parou tudo, né, e aí eu fui convidado pra trabalhar numa outra multinacional, passei pro processo seletivo, tudo, né, mas eu fui trabalhar na ACO, né, pra quem não conhece, é o guarda-chuva da Massa e Ferguson e Valtra, Fendt, tem outras empresas, mas são essas, as duas mais famosas, eu trabalhei lá, e foi muito interessante, aí eu fui trabalhar com cana, e também agreguei a pecuária, que é um processo de fenação, e foi muito legal também, porque era uma empresa diferente, uma linha de produto que eu não tinha trabalhado, então eu gostei demais disso, né, então, foi uma experiência muito grande, então, eu trabalhei em dois grupos de máquinas agrícolas, que são as maiores do mundo, foi uma experiência sensacional, tive uma sorte na vida, eu acho, uma oportunidade, e valeu muito, né, então, essa é um pouquinho da história. Mas aí, eu preciso chegar na próxima, porque a próxima empresa que você trabalhou, vai ser o gancho pra um outro assunto, que a gente quer convidar o pessoal, depois você trabalhou na Colombo, Colombo, que o forte deles é o que mesmo? Amendoim. Amendoim. O Bruno estudou aqui o seu currículo, tá? Ah, é? Lógico que não, conheço, é amigo, não precisa estudar, não. E aí, eu já contei muito por essa história toda, minha vida. E aí, eu lembro que você queria mencionar, que na associação, a gente quer trazer de volta à tona, com o suporte da diretoria de agronomia, que o nosso Modesto aqui esqueceu de falar, que ele é diretor de agronomia na associação, e a gente quer trazer de volta o que mesmo, Léo? A quinta? Do amendoim. A quinta do amendoim, isso eu queria falar da Colombo, principal produtora de máquinas pra amendoim. Ô, Léo, como é que funciona? Explica a quinta do amendoim. Pois é. O que é a quinta do amendoim, pro pessoal que tá ouvindo, não sabe o que que é, qual que é essa ideia que você trouxe pra Iar? É, talvez o que a gente fale, em um dos eventos, inclusive o primeiro evento, a gente falou de amendoim, né? Mas não só de amendoim, né? Amendoim é uma desculpa pra gente socializar, ou, no jargão, mas fazer o networking. Sim. É, a minha aproximação com a associação foi muito interessante, eu sempre escutei falar, fiz meu creia lá, fiz meu creia lá, e, assim, tirei o creia, acompanhei, e eu, por causa do almoço dos agrônomos, que vai acontecer também agora, daqui um, daqui o mês que vem, né? O dia 5, eu fui convidado, eu acabei levando pra associação o Agtech, né? Que era um evento de inovação, de startups, que eu tava já na consultoria, foi um ambiente que eu convivi, que eu aprendi muito, depois que eu saí da escola, eu aprendi muito com inovação aberta. Eu recomendo pra quem tá formado há muito tempo, se familiarizar com o tema, e escutar um pouco sobre isso, né? E aquilo gerou muito networking pra mim. E aí, com o processo, a gente acabou entrando, juntando ao time que coordena as atividades lá na associação, né? E uma das ideias que apareceu, assim, ok, os pilares da associação, que eu entendo são, que acho que todo mundo, nós não entendemos, né? Que é a atualização profissional, curso de atualização, né? Eu acho que ajudar a sociedade em tomar decisão como pessoas que estão ligadas às áreas de engenharia, arquitetura, e a todas as engenharias, né? E o networking, que pode ajudar, que pode ser uma coisa pra vida, deve ser criar amigos como a gente, eu tenho vocês dois como amigos, e a parte profissional, né? E fazendo o link, a quinta do amendoim é justamente isso, a gente tem um processo, um projeto lá, que agora a nossa casa, a nossa querida, tá em reforma, mas a gente vai ter, quando ela voltar, nós vamos voltar com um evento que vai acontecer na terceira, o projeto é esse, toda terceira quinta-feira do mês, a gente chamar uma pessoa pra dar uma palestra, mas tem que ser muito rápido, né? Pra ter um processo pra gente ir lá, então vai falar de assuntos agronômicos ou diversos, e nós vamos ter um tempo um pouquinho maior pra comer amendoim e saborear uma cervejinha e fazer o contato com os amigos. Essa é a ideia da quinta do amendoim. Ó, agora que tá aqui gravado, vocês gravaram, né? A gente vai ter que cobrar do Léo, porque vai ter que ter agora as quintas do amendoim sempre, sempre, tá gravado aqui. assim que a IARP finalizar as obras, vamos iniciar de novo os projetos, os eventos, retomar tudo. É, porque já foi feito, exatamente. Sim, sim, já foi feito, vamos retomar tudo. Legal. Léo, obrigado, obrigado pela sua presença, pela participação. Eu que agradeço, por favor, fantástico. Por favor, se quiser a última consideração, vamos lá, o que que você recomendaria, você falou, pra quem já tá no mercado há muito tempo, se interessar no Agtech, e pra quem tá começando, alguma recomendação, faça um intercâmbio, o que fazer pra se posicionar bem após a faculdade? Olha, se informar sobre a profissão, eu tenho um amigo que trabalha em Ribeirão, é psicólogo, que trabalha com, com ajudar as pessoas a escolherem que faculdade fazer, e ele me chama às vezes pra gente falar, debater um pouco sobre, apresentar pros, que a gente chama de proto-bicho, né? Que é os que vão prestar faculdades, o que que são a profissão, acho que conseguir se informar sobre isso. E nem sempre você tem isso na faculdade, mas na associação você tem. Então, acho que conversar com as pessoas que já fazem, estão na profissão, é algo muito enriquecedor. Então, aqui, não é só pra quem já tá há muito tempo formado, mas pra quem tá recém-formado, e pra quem quer formar, quer virar. Então, acho que se informe sobre a profissão, ela é muito eclética, né? A agronomia, ela é muito aberta, né? Tanto que muitas profissões derivaram da engenharia agronômica, engenharia de pesca, engenharia forestal. Então, ela é muito ampla, é difícil errar. Escolher a engenharia agronômica é difícil você errar. Até construir, a gente pode de vez em quando, né? É isso. Eu recomendo que conversem, que entendam sobre as profissões pra poder escolher. E é uma profissão linda, maravilhosa, né? Sim. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, terminamos mais um episódio. Não esqueça de visitar a associação, se associar, vai lá como o Léo mesmo recomendou, tire suas dúvidas, entenda um pouco mais sobre as profissões, e não deixe de deixar o seu like, de nos seguir, e estamos em todos os tocadores, inclusive nesse que você está nos assistindo. Obrigado. 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 Obrigado.